Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Se inscreve no canal e no Stories me deixe seu like. Meu Deus! O que aconteceu? O que é isso? Socorro! Meu Deus! Invadiram a casa! Poebi? Tu sabe meu nome? Sou eu, o peixe! Eu? Eu tô com a cara no chão! Socorro! Eu não tô bem! Poebi, é sério! Meu Deus! Você tá aqui! Aê! Quem que é esse estranho? É o peixe Jack! Vixe, tu não tá bem não! Vamos pro veterinário! É ele! Olha como ele parece um peixe! Eu tô respirando fora da água! Ai, tudo bem! Eu acredito! Ah! Peixe! Poebi! Aí, já chega! Pode se soltar! Vem, peixe! Foi aí que a Liz meteu a panela na cara dela! Mas ela passa bem! Eu acho! Vocês conseguiram dar uma lição nela? Eu acho que sim! Eu também sou um peixe! Jack! Ai, o que ele tem que eu não tenho? Ave Maria, Jack! Para com esse ciúme! Ai, ai, Poebi! Isso me lembra que você ficava com ciúmes! Ai, o Jack nunca me notou! É! Não fale isso em público! Tudo bem! Poebi! Eu tenho uma coisa para o peixe! Jack, não faz isso! Eu sou um amigo! Ai, eu não ia sumir com ninguém, não! Isso aí ia dar um pedaço do meu... Jack! Pelo amor de Deus! Coitado do peixe! Ai, me desculpa por ser tão ciumento! Relaxa! Eu também sou! Até demais! Gil! Você não disse nada! Você não vai contar os meus segredos, peixe! E Jack, não ria de mim! Vixe, eu acho que ela não tá bem, não! Vamos achar o veterinário, Ed Nelson! Misericórdia tá amarrado! Cadê o peixe? Ele tá aí do seu lado! Então era um sonho! Tu tá bem? Tô ótima! Vamos chamar o veterinário! Hum... Não teve nada com ela! Ela só está doidona mesmo! Quero ver quem é doidona aqui! Me desculpe pela Poebi! Não tem problema! Só foi uma arranhão besta! Por que vocês têm medo disso? Isso não é nada! Parece que temos uma medrosa aqui, né não? Eu não curto muito assistir filmes de terror! Devo perceber! Eu não sou a única medrosa! Três horas depois... Você tá bem? Eu não consigo dormir! Ai, foi um filme, né? É! Tudo bem, eu fico aqui com você! Ai! Jack! Tu me trocou por um bolinho! Poebi, foi você! Ah, pronto! Colocaram alguma coisa nesse bolo! Você dá sorte! Esse já perdeu o juízo! Vamos lá, Poebi! Me dá sorte! Jack! Eu achei seu surte pelúcia perdido! Confirmado! A Poebi dá sorte! Que ela dá sorte? Não põe a pata no meu trevo! Eu quero ela! Vai ter volta! Bolinho! Jack! Jack, pode me soltar? Me dá sorte, Poebi! Gente, eu fiz comida! Minha sorte! A Poebi dá sorte? Vem cá, que eu preciso de uma panela nova! É hoje que eu consigo uma panela de ouro! Hoje não, Liz! Eu preciso de sorte! Vamos pegar ela, Liz! Eu vou pegar a panela! Corre, que ela vai pegar a panela! É hoje que o teto cai! Ai! Eita! Eu acho que acabei com ele! Graças à sorte da Poebi, eu tô vivo! Surgiu das cinzas! Pode me dar esse seu trevo, Jack! Ah! O trevo é meu! Ah! Meu sonho está se realizando! Liz, você aceita namorar comigo? Ah! Ah! Isso foi por você ter me trocado por um bolinho! Ai, tudo bem! Eu nem queria um abraço mesmo! Hum! Ok, ok! Duas horas antes! Um trevo? Vamos ver se é um trevo de quatro folhas! Ah! Eu comi o trevo! Tá na hora de pegar a Fweb e ganhar uma panela de ouro! E esses pés? Ela é tão incrível! Ai, meu Deus! O que foi? Tem um pato aqui! Fweb? Você estava dormindo? O que foi? Alisa o pato! Ele tá na sua cabeça! Ah! Tira, 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 tira! Ai, calma! Ele já saiu! Ai, vem que eu te levo pro quarto! Você se acha forte, não é? É o que vamos ver! Sai! Ok! Oi, Liz! Ah! Pato! 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 Ah, não! É o Gother! É aqui o barraco? Quato? Ah! Tem mais! Oh, meu Deus! Invasão de pato aqui em casa! E aí, ó! Eu venho do futuro! Quato! Corre, Liz! Fweb! Você não pode dormir com peixe! Corre, Jack! Invasão de pato! Invasão de pato? Fweb! Pelo amor de Deus! Acordo! Ah, vá, Jack! Deixa eu dormir! Apenas corre, Fweb! Ué! Cadê a Liz e o Gother? Aqui! Temos uma passagem secreta! Peraí, o quê? Não me contaram sobre isso! No quê? Eu e o Gother fizemos este quarto! Meu Deus! Meu Deus, é o monstro do venenoso! Quem é esse? Diz a lenda que ele gosta de comer animais preguiçosos! Vixe, então a gente já era! Quem vai lá primeiro? Você! Quê? Vocês querem acabar comigo? Por que Fweb não vai? Alguém aí pegou minha panela? Ninguém! Então vai lá, Gother! Ah, vocês são muito barulhentos! Eu vou! Quê? Logo a Fweb quer a mais preguiçosa! Misericórdia! Que lugar é esse? Meu Deus, a que ponto chegamos! Cansei! Vou dormir! Socorro! Uai! Oi, cambada! Estão gostando? Comida de graça! Quack, quack! Tem alguém aí? Entre! Ai! Cadê a Fweb? Não vou negar que estou preocupada! Ai, eu vou lá! Eu vou com você! Você vem, Liz! Eu vou pegar minha panela! Ok! Vamos! Vamos lá! Estão fazendo uma festa e não me chamaram? Eu não acredito! Meu Deus! Não, onde a gente tá? Aaaaaaah! Fweb! Para! Faz cócegas! Fweb! Oi, Jack! Esse aí é um monstro venenoso! Não, é não! Ele é legal! Vamos festejar, galera! Uhul! Hora do show! Eu não confio em você! O cara é muito gente boa, Jack! Eu fiz nada com ela não, caba! Jack! Para de mexer nas minhas bochechas! Ok! Confie em mim, garoto! Não! Eu sei que você quer se aproximar da Fweb porque ela é... Preguiçosa! Como é? Nada a ver! Eu conversei com o Fweb! Jack! Para de ser chato! Confia nele! Por mim! Não faz essa cara! Ok! Aê! Te amo! E agora? O que a gente faz com os patos? Ah, eu tenho certeza que a Liz já deve estar cuidando disso! É assim que se faz, seus amadores! Uhul! É melhor a gente ajudar a Liz! Eu tenho certeza que ela não precisa de ajuda! Que barulho é esse? Vixe! Uhul! E aí, gente? O que significa isso, Dona Liz? Vamos dançar, gota! No que que tá acontecendo? Tratando! Ah! Horas depois... Eu não acredito que ele colocou a florzinha da vergonha na gente! Malditos patos! Eu tô me sentindo plantado aqui! Calma, gente! Ele não vai demorar pra tirar! Horas depois... Ai, tira essa bagaça Isso não é justo Já volto Ué Bate no meu rosto com essa panela Ei, florzinha De novo Você vai acabar com ela, menina Minha vida de planta não faz sentido Eu não aguento mais Gota, eu não quero ser uma flor Eu também não Agora eu vou tirar a florzinha Para o animal mais comportado Pô, Abby, eu vou tirar a sua flor Prontinho Volto daqui a meia hora Pega ela Qual é o segredo? Vai me ignorar, é? Voltei Jack Não Eu vou acabar com vocês Porque a vida é tão cruel Temos que ser comportados o máximo possível Tudo bem, o castigo já acabou Eu queria agradecer a mim mesma por tudo Ai, meu Deus, que emoção Eu me sinto livre Comida, por favor Moço Oi Eu preciso de comida, Barbie Me segue, moço Não confio nele Ai, finalmente alguém Gente, descobri que ele é o pai da Kate Tá amarrada em nome do bolinho de arroz Ele disse que nunca mais viu ela Isso, tu não acabou com ela não, né? Vixe, sei não Duas horas de procura pela Kate depois Eu odeio a minha vida Kate! Essa voz Você! Eu achei teu pai O quê? Vem logo Eu espero muito encontrar a minha filha Tu encontrou ela? Foi mamão com açúcar Pai Kate? Eu não acredito Que lindo Chorei Olha como você cresceu Ela me capturou Foi, Abby! Obrigado por trazer minha filha Ah, foi mal por não confiar em você Tudo bem, não tem problema, acaba Agora se me der licença, eu tenho que ir Quero aproveitar esse momento com a minha filha Pode ir Essa foi a coisa mais aleatória que aconteceu na minha life Tal sei, Jack Parece falsa Agora vocês estão desconfiando, é? Acho que tem alguma coisa errada nessa história Não, até tu, Phoebe, até tu As pessoas podem mudar de ideia, não é? Vamos investigar Vai dar uma de Xerox e Gromis? Claro Então vamos O que foi, Jack? Ah, confia nele, Jack É sério que você ainda tá nisso? Eu não acredito que eu te encontrei Pai, fez um ótimo trabalho Eu já tenho a confiança de todos Principalmente a confiança da Phoebe e da Liz Aquela Liz vai pagar por tacar uma panela na minha cara Irei me trocar e depois voltar pra aquela casa Ótimo Agora não estrague o plano Não pego os meus bolinhos de arroz Eu disse pra não pegar os meus bolinhos de arroz Eu não imaginava que seria tão difícil Sai! Ah! Phoebe! Hã? Phoebe! Ai! Por que que você tá me agredindo de novo? Jack? Parabéns, Phoebe Você quebrou 90% do meu corpo Me desculpa Que isso? Achei no chão E ele tem vida? Deve ser um espião Tá na hora de destruir este ser Ursinho O seu amiguinho Tá vivo essa coisa? Queima! Ajuda, Gote Ele ainda está vivo Gote? Vixe Só podia ser a Liz Morde isso Ai, minha orelhinha Não deixe essa coisa ficar perto de mim É apenas um urso Estamos presos, Phoebe Não me diga, Liz Olha, um homem Oi, homem Pede um doce aí pra gente Esse aqui serve? Não É muito amargo Vocês estão presos Será que vocês não percebem? Já estamos cientes Mas a gente não liga Pede uma pizza, Cat Estão de brincadeira, né? Como você se soltou? Um mágico nunca revela seus segredos Rápido! Não deixe que ela escape Gote! Nossa! Cadê, Liz? Cheguei! Aê, onde vocês estavam? É uma longa história Phoebe, conta o que aconteceu No quê? Ah, a gente acreditou nela A Liz e a Phoebe foram danificadas Aquele urso fez a Liz e a Phoebe ter a perda de memória Já já elas não lembraram de nada Continuaremos com o plano amanhã Que isso? Tá fazendo o que, Phoebe? Quem é Phoebe e quem é você? Tá me assustando, para Você não se lembra de mim? Ei, sai de perto de mim Eu não te conheço Isso é uma pegadinha, né? Não! Não? Volta aqui, Phoebe! Que casa mais linda! Que fome! Oi, moço! Onde tem comida? Meu nome! Eu não sei! Minha idade! Eu não me lembro! Me desculpa! Você não lembra de nada! Não! Jake! A Liz tá estranha! A Liz também? Como assim? A Phoebe perdeu a memória! Quê? Agora eu tenho que pedir para a Phoebe em namoro de novo! Com licença! Quem é a Phoebe? Você! Eu tô com fome! Vamos! Será que foi a Cat? Bem improvável! Então eu tenho mil anos? Sim! Você é uma batata! Oh meu Deus! Ei vocês! Eu perdi a Cat! Pode me ajudar a encontrá-la? Não! Por que não? Ah! Preguiça! Vamos ajudar ele, Liz! Quem é Liz? Não olha, Phoebe! Sabe o que que é isso? Não! Ai, desisto! Não come o meu bolinho de arroz! Você! Qual é meu nome? Eduardo! Não! Nicolas! Não! Não! Pedro! Será que é por meio de raiva que a sua memória volta? Hum... Ai eu vou comer o seu peixe! Come pra você ver! Ah! Não toca no meu peixe! Ai eu comi todos os seus bolinhos de arroz! O que disse Jack? E claro que era uma madilha! Finalmente vou me vingar! Cat! O que seria? Eu não acredito! Alguém me tira daqui porque ela vai acabar com o geral! Alguém pediu! Pão com ovo! Volta aqui! Viu certo! E a dupla maligna chegou! Eu tô vivo! O que significa isso? Sobrevive de novo! Eu sou de ferro! Com esse cabelo parece até o Goku! É o cabelo da Vitória! Eu venci! Ei galera! Vamos fazer churrasco de Cat! Web! Baby Shack! Baby Shack! Baby Shack! Web! Ah! Ah! Meu peixe! Eu senti tanta falta de você meu amor! Mua! 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 O que que tu tá fazendo aqui sua coisa? Porque eu quis! Sai de perto dele sua ridícula! Toma essa! Ha 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 ha! E aí? Ah! 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 Papá, nené, lalá Quem rir vai levar uma caçarola na cara Eu não tenho medo da panela Quem quer pão com ovo? Eu não tenho medo da panela Fueb, me fala um objeto aí Panela Onde, onde e onde? Eu não tenho medo da panela Compre já uma panela por 600 reais Rapositas do meu coração Se você gostou e quer a parte 3 e final Comenta Animais 3 Que eu trago a continuação Conto com vocês Beijinhos da Ana Amo vocês E tchauzinho Acabou Aproveite se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E deixe o seu like Aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri